No imaginário popular, a Inquisição é retratada até hoje como sendo um dos aspectos mais característicos e mais terríveis da Idade Média. Quantos filmes, até mesmo documentários, retratam jovens sendo jogadas na fogueira como bruxas ou terem feito somente algum chá medicinal? Isso para não falar dos supostos terríveis tormentos que seriam aplicados pelo santo ofício para obrigar os acusados a confessarem os seus crimes. Mas, em primeiro lugar, você sabia que na maior parte da Idade Média não existia Inquisição? Por quê? E como a Inquisição foi criada? E como ela, de fato, funcionava? A história está muito longe dessa narrativa sensacionalista e apaixonada que, habitualmente, é feita sobre a Inquisição. Hoje, eu te convido a conhecer esse tema sem ocultar os erros, sem superestimar os acertos que envolvem a história do Tribunal do Santo Ofício, compreendendo o mundo em que ele nasceu, por que ele nasceu e como ele funcionava. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Lendas Negras Medievais. Eu me chamo Lucas Lancaster, eu sou historiador, professor de História da Igreja e escritor. Em 2021, eu fundei a Escola de História da Igreja, que hoje conta com mais de 1.200 alunos. Se você quiser conhecer a Idade Média a sério, com profundidade, considere se matricular na minha escola. Por que nós chamaríamos a Inquisição de Lenda Negra Medieval? Vocês podem perguntar, mas a Inquisição não existiu? Ela é uma lenda? Não, ela existiu de fato. Lenda é o que dizem que ela foi. Quando nós... Imaginem o que talvez venha à mente de vocês próprios quando se deparam com a palavra Inquisição. Os piores sentimentos, as piores impressões, as piores imagens, provavelmente, são gestadas, brotam da imaginação, da memória de todos vocês, quando vocês escutam esta palavra. Inquisição, santo ofício, tribunal do santo ofício, parece que é uma... é quase que uma realidade fantasmagórica. E a lembrança de algo muito ruim do passado que, graças a Deus, acabou. E nosso objetivo aqui não é, de modo algum, canonizar a Inquisição, não é, de modo algum, justificar eventuais erros, abusos e equívocos que foram cometidos no curso da aplicação e no curso da atuação desse tribunal. não se trata disso. Se trata de uma tentativa de colocar as coisas no seu devido lugar. Inclusive, nosso objetivo aqui nem é falar da Inquisição como um todo, mas da Inquisição medieval, porque existiu a Inquisição moderna, existiu a Inquisição que, a partir do século XV, é chamada de Inquisição moderna. O que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje é a respeito da Inquisição medieval. Mas, sem laurear, sem laureá-la demais, sem cometer excessos do ponto de vista oposto daqueles que defendem a respeito da Inquisição. Porque, vejam, se há pessoas e a maior parte, obviamente, por causa do contexto cultural em que nós estamos, que atacam a Inquisição como uma espécie de proto-tribunal totalitário, algo que ela não foi, há também aqueles que, para dizer o mínimo, perdem completamente o senso de proporções quando falam deste tribunal. Outro dia mesmo eu vi um vídeo em um canal católico aqui no YouTube no qual a thumb do vídeo e era dito no vídeo também que a Inquisição foi o tribunal mais justo da história da humanidade. O tribunal mais justo da história da humanidade. é aquele tipo de afirmação que acaba por descredibilizar todo aquele que quer fazer um trabalho sério na defesa da verdade a respeito da Inquisição, de esclarecer de fato o que foi esse tribunal. Como assim se afirmar que a Inquisição foi o tribunal mais justo que já existiu? Bom, em primeiro lugar, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é devido. De modo que, se você diz que a Inquisição foi o tribunal mais justo que já existiu, você está dizendo que a Inquisição foi aquele tribunal que emitiu mais sentenças conforme a realidade das coisas de acordo com o que era justo, dando ao acusado a sentença enquanto acusado e enquanto culpado e dando àquele que é inocente a absolvição. Mas como que nós vamos aferir isso? Como que se afirma genericamente dentre todos os sistemas judiciários que já existiram que a Inquisição foi o tribunal mais justo? Ah, mas é uma hipérbole. Não importa, é uma hipérbole que descredibiliza o trabalho daqueles que estão estudando e que querem apresentar as coisas com ponderação, que é justamente o que falta do outro lado. Não, a Inquisição não foi o tribunal mais justo que já existiu ou pode até ter sido isso, só nós saberemos o dia do juízo final quando todas as coisas serão desveladas. esse é o tipo de afirmação que não pode sair da boca de alguém que pretende defender a história da Igreja Católica porque descredibiliza o discurso. Aí é justo que venha em seguida alguém dizer ah, tá vendo? Os católicos estão passando pano para as coisas que aconteceram, mas é o que parece mesmo. Porque não se coloca as coisas com ponderação, com adequabilidade aos fatos. Vamos ter responsabilidade quando tratamos de assuntos tão graves. A história não é brincadeira, a história não é piada. E a Igreja não precisa desse tipo de afirmação. A Igreja não precisa disso. E não é isso que nós iremos fazer aqui. Se você acha que é mais um católico que está vindo aqui falar em defesa da Inquisição... Não, eu não vim falar em defesa da Inquisição. Até porque este não é um tema que me atrai. Tem muita gente que se especializa nesse tipo de coisa, nesse tipo de assunto para ficar discutindo na internet. Não é um tema que me atrai. Eu me dedico bastante à história da Igreja na Idade Média, mas eu acho que a história da Igreja na Idade Média é muito maior do que isso. Acho que não, tenho certeza. Mas é uma parte, sim, fundamental que nós precisamos conhecer e entender o que de fato foi. A respeito das referências bibliográficas que nós utilizamos aqui, claro, acaba que eu vou mencionar algumas no curso da aula, mas no link que nós vamos colocar aqui na descrição, quando vocês forem lá, se vocês querem saber a bibliografia que nós utilizamos aqui, basta ir lá na bibliografia do módulo 4, a Cristandade Medieval, porque é a bibliografia correspondente na Escola de História da Igreja a esse período histórico. Então, basta vocês verem lá. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto que é preciso entender. A Inquisição é fruto da sua época. A Inquisição é fruto da sua época. A Inquisição ela nasce na virada do século XII para o século XIII, esse processo de institucionalização da Inquisição dá-se ali entre 1184 e 1231, vocês irão compreender o porquê dessas datas, mas nós precisamos entender o mundo em que ela nasceu. E o mundo em que ela nasceu era o que nós chamamos de Cristandade Medieval. Um mundo em que, após séculos de esforço civilizador e catequizador da Igreja Católica junto às nações da Europa Ocidental e Central, construiu-se, de fato, uma civilização que, apesar das múltiplas diferenças de toda a ordem, diferenças étnicas, diferenças jurídicas, diferenças políticas, enfim, era um mundo no qual a fé católica era aquela que, de fato, orientava e guiava as nações. E não se tratava apenas de uma comunidade de povos com uma fé comum, não, mas uma comunidade de povos que, de fato, se colocava sob a direção da Igreja Católica e, portanto, de Cristo. Essa era a sociedade medieval. E a sociedade medieval, uma outra coisa que é preciso entender. A sociedade medieval não é uma sociedade como a nossa. As sociedades modernas, contemporâneas, elas são sociedades muito fracas. Como assim? Nas sociedades contemporâneas, os indivíduos, eles são como ilhas isoladas com relações muito frágeis com as outras pessoas que o cercam. Essa pulverização da sociedade moderna é uma realidade oposta a uma sociedade muito mais compacta, coesa e orgânica que era a sociedade medieval. Na sociedade medieval, tudo e todos estavam interligados através de uma série de laços dos mais variados, laços de vassalagem, laços de fidelidade, laços de trabalho, laços de juramento, laços familiares, obviamente, principalmente, que era o laço mais forte, era justamente o laço familiar. E não apenas com a família nuclear, tal como nós entendemos hoje, pai, mãe e filhos, mas uma família ampliada. A sociedade medieval era toda assim e aquela que dava o espírito ou antes que dava a forma para essa sociedade orientando-a para o seu fim era a igreja. E neste ambiente profundamente uniforme, uniforme mas não, vejam, era uniforme em termos da unidade que se tinha em torno da fé, mas não uniforme no sentido de que as diversidades ainda existiam, ao contrário, basta vocês estudarem, recomendo, porque é de mais fácil acesso, as obras de Regine Pernot, por exemplo, na bibliografia, era uma sociedade muito plural, era uma sociedade muito diversa, era uma sociedade muito dinâmica, viva, colorida, não era uma sociedade imóvel, era uma sociedade bastante viva, dinâmica, e essa unidade na fé não anulava essa dinamicidade própria dessa diversidade, mas havia um consenso e tudo o que ameaçasse esse consenso deveria ser erradicado, porque colocava em risco a própria ordem em torno da qual, em razão da qual tudo funcionava, a fé não era um elemento de, na Idade Média não era, na Idade Média não, nem na Idade Média nem é pra nenhuma até a modernidade, a fé não era uma realidade privada, que nem deve ser, hoje é, mas não estou falando que é bom, não, não estou falando que é bom, a fé não deve ser uma realidade privada, a fé cristã, a fé católica deve, conforme a própria convicção da Igreja Católica, mover o homem por inteiro, porque nós, por inteiro, em todos os aspectos da nossa vida, somos instados por Deus a nos conformar a Ele, e na Idade Média, se era assim, tudo estava orientado para Deus. Você já tentou estudar a História da Igreja, mas tirou pouco proveito das suas leituras por falta de método ou organização? Isso é extremamente comum quando se estuda sozinho. Na Escola de História da Igreja, nós tomamos muito cuidado para que os nossos alunos tirem o máximo proveito dos nossos cursos. Por esse motivo, temos uma equipe pedagógica que acompanha os alunos para auxiliá-los em seu aprendizado. venha estudar conosco, matricule-se pelo link no card ou na descrição. E a heresia? Bom, a heresia, o que é a heresia? Para quem não sabe, a heresia é a negação de um ou mais dogmas revelados por Deus, a Igreja. A heresia, se a doutrina da Igreja é a Palavra Divina, a heresia é como a contrapalavra divina, é a palavra do diabo. e ela é justamente a palavra do diabo não apenas por ser o contrário da palavra de Deus, mas por ser uma palavra que divide. A heresia dividia a sociedade. E o diabo é o divisor por excelência. Seu próprio nome significa isso. Tanto que a primeira pena, o primeiro castigo para um herége naquele tempo não era a pior coisa. Não era nem tanta excomunhão, nem outro tipo de penitência, nem outro tipo de castigo, mas ser proclamado herége. Aquela aquele sinal, aquela mensagem clara, eu sou um herége. Isso na mente de uma pessoa no século XII, no século XIII, era algo realmente muito pesado. Inclusive, foi quando viu a possibilidade de pesar sobre si a sentença de heresia que Pedro Abelardo, isso bem antes da Inquisição, que ele viu a necessidade de se defender porque ele nunca havia passado pela cabeça dele que ele poderia ser um herége. Então, por um lado, quando nós observamos a Inquisição, nós precisamos entender a sociedade em que ela surgiu. Mas também temos que entender o outro lado que é o herége. E qual que é a ideia que as pessoas geralmente têm do herége medieval? O herége como um livre pensador, como alguém que, primeira coisa, tem uma visão diferente do todo, que pensa diferente, coitado, ele pensa diferente e era perseguido por isso, ele só quer ter o direito de pensar diferente e não deixam ele pensar diferente. O herége não pensava assim. O herége não era mais aberto ao compromisso, não era mais aberto ao diálogo do que a igreja. Ele também se recusava a relativizar as suas crenças porque, vejam, exigir da igreja simpatia ou diálogo com o herége implicava, sim, relativizar a fé. Mas o herége também não queria relativizar aquilo que ele cria. O historiador gregoire, o herége não é o precursor de um indivíduo que se eleva contra o todo. O herége não é um ancestral do liberal, de algum modo até enquanto desobediente, mas não enquanto um livre pensador que quer simplesmente ter o direito de professar a sua fé. Não, ele também quer que a doutrina que ele crê que é verdadeira destrua a doutrina da igreja católica. Não estamos aqui falando de uma discussão, de uma perseguição por parte de uma entidade totalitária contra um livre pensador que quer simplesmente o direito de professar a sua fé. Não. Estamos falando do combate entre duas realidades que sabem que não podem coexistir. E vejam, o herége, ele, vejam, a igreja católica, ela crê que ela é a igreja de Jesus Cristo e, portanto, os heréges de quaisquer épocas que sejam são uma ameaça a ela. Não a ela, obviamente, mas a salvação das almas. O herége também pensava assim a respeito dela. os heréges, os cáteros, pensavam que era uma verdadeira igreja. Pensavam que a igreja católica, diziam que a igreja católica era falsa e que toda a sociedade medieval que estava alicerçada sobre a igreja católica era, por consequência, falsa também. a heresia não é uma doutrina minoritária, não, é uma contra a igreja e uma contra a sociedade quando estamos falando da Idade Média. Ela é, a heresia era como que a acusação de heresia lançada contra a igreja. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente. não se trata do embate entre uma visão de mundo totalitária e uma visão de mundo pela liberdade de pensamento. Trata-se do embate entre duas doutrinas que eu, como católico, afirmo que uma é verdadeira e outra é falsa, mas que ambas têm a pretensão de ser a doutrina verdadeira cristã. Dito isto, qual é a causa ou causas da inquisição? Eu disse que toda a sociedade medieval se alicerçava sobre a fé católica e que, por consequência, uma ameaça à fé católica era também uma ameaça para toda a ordem medieval. de modo que as autoridades políticas, os reis, os senhores nobres, percebiam que era sua obrigação ou antes uma necessidade combater os hereges, persegui-los e até matá-los. A primeira vez que um grupo de hereges cátaros foi posto na fogueira, foi quase dois séculos antes da instituição da inquisição pelo Papa Gregório IX. Foi no ano de 1022 quando o rei Roberto II da França colocou na fogueira treze chefes cátaros. Já já que nós veremos o que eram os cátaros. em Orleans. Aquela foi a primeira vez que uma fogueira foi acesa para hereges. Não houve participação da igreja, nem do Papa, nem do Bispo, nem de ninguém. O rei que pegou aqueles hereges, colocou-os na prisão, tirou-os da prisão e pôs na fogueira. E, ao longo de dois séculos, isso não cessou de se repetir e frequentemente as autoridades políticas acusavam a igreja de fraqueza para com os hereges porque a igreja negava-se perempitoriamente a imputar a eles alguma pena civil ou algo de caráter penal, não canônico penal, mas penal do ponto de vista civil. Castigos. Somente castigos espirituais, descomunhão, interdição, etc. Mas as autoridades políticas não cessaram de fazer isso, tanto no século XI quanto no século XII. Em 1052, Guilherme VIII, duque da Quitânia, colocou fogo em um grupo de hereges em Toulouse e, conforme as crônicas, esses hereges foram queimados com um censo conctorum aprovado por todos porque o povo também queria. o povo também queria os hereges mortos. Querem uma prova? Em 1077, em Cambrai, ao norte da França, um herege que tinha renegado as suas heresias diante do bispo, ou seja, que havia sido perdoado pela igreja, daqui a pouco vocês verão quais eram as penas aplicadas nesse caso, mas geralmente era recebida apenas uma penitência, o herege foi posto na prisão, o povo não gostou. O povo não gostou da sentença do bispo, achou que o bispo foi muito frouxo, arrancou o homem da cadeia, o povo, e pôs fogo. em 1040, em Milão, havia um grupo de hereges patarinos, o arcebispo tentou, o arcebispo de Milão tentou impedir, mas os magistrados de Milão colocaram eles na fogueira. em 1114, em sua ação, os hereges tinham sido presos e o povo aproveitou que o bispo havia viajado para fazer o quê? Colocar fogo neles. E por quê? A crônica diz, o cronista diz que eles fizeram isso porque temiam a indulgência da igreja para com os hereges. O povo pensou, ah, quando o bispo voltar, ele vai perdoar esses hereges. Então, antes que ele volte, nós mesmos vamos fazer justiça. Entre 1145 e 1146, São Bernardo de Claraval teve que fazer uma viagem pelo sul da França, pregando contra os hereges e, ao mesmo tempo, impedindo o povo e as autoridades seculares de usarem de violência para com os hereges. O mesmo São Bernardo, no ano seguinte, em 1147, aqui, isso é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar. Quando foi convocada a Segunda Cruzada pelo Papa Eugênio III, houve um pregador na Alemanha, no Sacro Império Romano, chamado Rodolfo, que, na bacia do Reno, começou a pregar para que os cruzados iniciassem a cruzada na própria Europa, os precipitando contra os judeus. então o povo se lançou contra as casas dos judeus para saqueá-las, para matar muitos deles. E a quem os judeus acorreram? Para quem? aos mosteiros e aos palácios dos bispos. Nessa ocasião, quando o arcebispo de Moguncia soube que São Bernardo de Claraval estava nas Redondezas para pegar a cruzada, chamou-o imediatamente, implorando que ele viesse a Moguncia para que ele apaziguasse aquelas pessoas. São Bernardo pregou, conclamou a multidão a deixar os judeus em paz. Todos ouviram e pararam de perseguir os judeus. Tanto que o rabino de Moguncia, Iosef Ben Maíra, ele escreveu que, ele ouviu a pregação de São Bernardo e escreveu que sua voz era poderosa, sua caridade gratuita. Escutando o fogo da sua cólera, do povo, esfriou e eles renunciaram ao mal que tinham premeditado contra nós. Em 1162, hereges foram presos em Rams e eles fizeram apelo ao Papa Alexandre III, porque o rei da França e o arcebispo de Rams pretendiam supliciá-los e o Papa mandou soltá-los, porque não havia como saber naquele momento quem eram de fato hereges, quem não eram. Mas o Papa disse que é melhor absorver os culpados que tirar por uma excessiva severidade a vida dos inocentes. E concluiu dizendo que a indulgência é melhor para a igreja do que a dureza. Em 1165, o Henrique II da Inglaterra fez prender hereges marcando-os com ferro em brasa, os exibindo ao povo assim injusticiados e dizendo que não deixaria vivo nenhum herege na Inglaterra. isso tudo sem a menor participação da igreja ou ao menos antes que a igreja entrasse a querendo. Por que que eu fiz essa enumeração aqui que poderia ser muito mais comprida? Para vocês entenderem que havia antes da Inquisição um costume já muito bem estabelecido por parte das autoridades políticas de perseguir os hereges e do povo de perseguir os hereges também. Agora, uma questão que se coloca, as autoridades políticas teriam condição de dizer quem era herege ou não? Não é a igreja que deve dizer qual doutrina é verdadeira e qual doutrina é falsa? isso caberia de fato a uma autoridade política fazer? E por outro lado a igreja sempre foi contra isso é necessário considerar a igreja sempre foi contra o recurso à violência contra os hereges em todas essas ocasiões ela protestou contra porque ela não queria permitir que fosse usado de violência contra os hereges o que levou o que a levou a mudar de ideia? O que levou a igreja católica e os papas a entenderem que na verdade era sim necessária uma persecução penal aos hereges? é a simples resistência da heresia? não porque há heresias desde o primeiro século a igreja enfrentou sucessivas heresias no primeiro milênio e nunca criou um tribunal da inquisição para examiná-las o que levou os papas na virada do século XII para o século XIII a instituírem este tribunal por isso que é necessário vejam nós entendemos mais da inquisição perdão nós não conseguimos entender a inquisição de fato sem entender o mundo no qual ela nasceu e as razões pelas quais ela foi instituída a primeira razão nós acabamos de ver existe há mais de 100 anos uma prática repetida por parte das autoridades políticas de punerem os heresias sem a participação da igreja agora a segunda causa é da parte dos próprios heresias é porque desde o século XI ao longo do século XII mas no final do século XII alcançou no norte da Itália e no sul da França sobretudo sul da França alcançou grande repercussão e grande importância uma heresia que era particularmente letal que era a heresia cátara chamada de cátara porque os seus chefes sacerdotes eram se intitulavam catarói puros e aí são também chamados albigenses porque uma das principais fortalezas catras era a cidade de albi no condado de Toulouse agora por que essa doutrina era tão perigosa ela era um perigo para a igreja e para a própria sociedade medieval ela era uma doutrina gnóstica de origem maniqueísta como a concepção e aqui eu vou apenas resumir uma concepção absolutamente dualista da vida como assim a igreja católica crê que Deus criou quis desejou tanto as realidades espirituais quanto as realidades materiais e que ambas são boas uma é superior mas ambas são boas o catarismo não o catarismo vivendo daquele antigo dualismo de origem persa ele crê que tudo quanto existe de material ou melhor primeiro tudo que existe de espiritual foi criado por Deus mas tudo aquilo que existe de material tudo foi criado por um demiurgo que era conforme aquela antiga doutrina gnóstica da antiguidade um um dos éons que emanaram de Deus e que o último dos éons que num ato de rebelião criou este mundo decaído o ser humano ele tem um princípio segundo o catarismo ele tem um princípio espiritual uma alma que é espiritual portanto boa mas que está presa num corpo material que é mal a alma deve se esforçar para se libertar do corpo ah mas isso também não é a doutrina católica também não a doutrina católica ensina que no momento da ressurreição dos mortos também os corpos ressuscitarão como Cristo ressuscitou se a igreja católica ensina a penitência se a igreja católica ensina a mortificação é antes para que o corpo se ordene as realidades superiores não para que a alma se liberte do corpo os cáteros não para os cáteros tudo que é material é ruim e a igreja instituída com seus sacramentos com seu sacerdócio tudo é falso tudo é uma religião falsa do demiurgo os cáteros negavam o batismo que é feito com água água é material água é ruim a eucaristia abominava-se a eucaristia e a missa desprezava-se a confissão rejeitava-se a doutrina católica sobre a criação do homem sobre a ressurreição da carne sobre a própria encarnação do verbo rejeitava-se todos os sacramentos da igreja e a própria igreja em si ou seja não era nenhuma heresia que negava um ou outro aspecto da doutrina católica negava a própria igreja católica e tudo que ela ensina e é claro entre os homens havia dois níveis os cáteros que eram aqueles puros e os simples crentes que não estando como os cáteros libertos da 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 carne ainda vivem podem viver aqui nos prazeres mas no momento da morte no momento da morte ou melhor dizendo apressarão em determinado momento da sua vida a sua morte e nos instantes anteriores da morte se purificará a ponto de ser também salvo e quais as coisas eu disse que isso era não apenas um dano para a sociedade para a igreja mas também para uma sociedade civil por quê? primeira coisa negava-se sugeria-se às pessoas o suicídio negava-se o matrimônio e a família ensinando métodos dizendo que na verdade a reprodução da espécie humana era má e que não se devia que não se deveria ter filhos recorrendo-se até ao aborto e negava-se a licitude de juramentos juramentos os quais era simplesmente a espinha dorsal da sociedade feudal se o catarismo tivesse prevalecido meu caro sobre o catolicismo as consequências para a civilização teriam sido destruidoras agora durante um século e meio os cátaros foram perseguidos aqui a colar nesses eventos que eu até listei aqui mas foram ao longo do tempo adquirindo uma importância cada vez maior mas no século XII no final do século XII as coisas ficaram um pouco mais perigosas porque alguns nobres do sul da França nobres muito poderosos a saber o conde de Toulouse primeiro Raimundo VI depois seu filho Raimundo VII passaram a defender proteger e propagar a seita cátara o catarismo encontrou no sul da França territórios inteiros para governar com o apoio das autoridades políticas e isso gerou anarquia destruição de igrejas saque de residências destruição de aldeias inteiras por parte dos cátaros uma verdadeira anarquia em algumas regiões da Itália própria Roma inclusive e sobretudo no sul da França onde eles eram protegidos pelo conde de Toulouse e por outros senhores nobres e como os papas reagiram a isso a este catarismo institucionalizado em Toulouse o papa Alexandre III que foi papa de 1159 a 1181 enviou uma embaixada a Toulouse e as cidades do sul da França um cardeal legado quatro bispos um grande número de doutores e missionários para tirar os cátaros do erro mas não adiantou depois o papa Inocêncio III que foi papa de 1198 a 1216 ele também tentou de todos os modos ele enviou mas ele viu que não dava realmente para tratar o catarismo como simplesmente uma simples como uma simples heresia quando o seu legado Pedro de Castelon foi assassinado pelo conde de Toulouse em 1208 e foi nesse momento que o papa percebeu olha o catarismo não é simplesmente uma heresia se trata de um movimento político religioso que precisa ser abatido pelo bem da cristandade pelo bem da civilização cristã e por isso ele convocou a cruzada da obigência porque os cátaros já estavam pegando em armas cruzada da obigência que teve duas fases a primeira liderada foram os nobres do norte da França e o rei da França que capitanearam a cruzada da obigência a primeira fase o grande Simão de Monfort a segunda fase o próprio rei Luiz VIII na primeira fase na primeira fase do combate houve inclusive o cerco de 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 Bezier em 1209 que realmente foi um deixou a lembrança de um massacre muito grande da população local houve grandes tragédias sim grandes massacres durante essa cruzada da obigência mas era uma guerra era uma guerra e a igreja sempre sim a igreja católica tão maldosa a igreja católica sempre estendendo a mão mesmo depois disso mesmo depois de ter dado todo o apoio aos hereges de ter sustentado os hereges depois de ter pegado em armas para defendê-los claro que ele não era ele não aderia ao catarismo mas havia vantagens em defender os hereges a Raimundo VI de Toulouse porque ele queria ficar com os bens da igreja no seu condado ele foi e pediu perdão a Inocêncio III Inocêncio III o protegeu impediu os nobres do norte da França de se apossarem das terras de Raimundo de Toulouse então essa é a segunda coisa havia uma heresia grave corroendo os alicerces da cristandade de uma maneira particularmente fatal e houve ainda uma outra coisa que moveu a igreja a mudar a sua postura em relação ao modo de tratar com os hereges em 1224 em 1224 quando ainda estava em curso a cruzada cátara na Alemanha o sacro imperador romano Frederico II que não era um bom católico ao contrário ele começou a perseguir os hereges apesar de não ser bom católico mas enfim essa pessoa não nos importa aqui foi excomungado mais de uma vez enfim ele começou a perseguir os hereges instituiu e definiu para eles a pena de incineração o problema é o imperador que não era um bom católico que era um inimigo dos papas ele se arrogaria para si próprio uma autoridade religiosa para definir quem herege quem não é e punir conforme o seu próprio veredito os papas no curso disso tudo viram que havia o risco havia dois riscos de as autoridades políticas arrogarem para si autoridade em matéria religiosa que não era da competência delas emitindo juízos que no mais das vezes poderiam ser bastante injustos e por outro lado havia uma doutrina catra porque cruzada catra não acabou com catarismo acabou com catarismo enquanto movimento político e havia um catarismo que corrompia que se disseminava no submundo da sociedade minando-a minando os alicerces da sociedade e da própria igreja não era necessário que a igreja rogasse para si a busca e o julgamento dessas pessoas que muitas das vezes eram o povo e as autoridades e as autoridades seculares políticas que acabavam executando de acordo com o seu próprio juízo foi o que a igreja progressivamente foi percebendo e em 1184 concílio de verona papa lúcio terceiro editou uma constituição decretando que os senhores senhores nobres prestariam auxílio à igreja na persecução dos hereges que os fiéis deveriam denunciar os hereges que os bispos os procuraria e emitiria o seu juízo a respeito de quem era herege ou não que os hereges deveriam ser tirados das suas funções seus bens seriam tomados e seriam declarados infames mesmo os clérigos mesmo os padres julgados hereges deveriam ser depois entregues às autoridades estudar a história da igreja vai muito além de se dedicar a refutar as objeções dos inimigos da igreja se você está gostando deste curso e gostaria de aprender mais com o professor Lucas Lancaster eu te convido a conhecer a nossa escola de história da igreja só em nosso curso principal já temos mais de 130 aulas disponíveis abordando a história da igreja desde a sua fundação cada aula contém um material de apoio para ser consultado pelo aluno além de exercícios propostos para fixação do conteúdo saia da superficialidade matricule-se na escola pelo link no card ou na descrição esse é tido como o ponto de partida da inquisição agora a criação de um tribunal data somente de 1231 pelo Papa Gregório IX pela Bula Ileumani Gêneris que instituiu uma inquisição pontifícia para aferir para julgar quem era herege e quem não era mas a execução da sentença não caberia à igreja caberia ao Estado por quê? vejam só se um alguém fosse reconhecido como herege alguém que é herege não pertence à igreja católica não é membro da igreja católica de modo que o culpado pelo fato de ser herege ser reconhecido herege já não pertencia à igreja de modo que a igreja não tinha mais jurisdição sobre ele no momento em que o inquisidor diz este homem herege diz ele não é católico de modo que acaba que cessa a autoridade da igreja sobre ele qual é a autoridade que pesa sobre ele? a do Estado e para o Estado medieval heresia um crime a inquisição dava a sentença de herege ou não se fosse uma herege entregue ao braço secular no caso que não receberia uma pena menor que as que nós veremos era de fato uma herege reincidente ele não pertence mais à igreja o Estado decide o que foi então afinal de contas a inquisição ela foi um tribunal estabelecido em alguns países da cristandade pelo concurso com a dupla participação da autoridade civil e da autoridade religiosa para a repressão dos atos que tendiam à ruína da religião a inquisição ela não foi o braço armado o braço secular da igreja não foi o braço judiciário produzindo decisões jurídicas sem que não teriam efeito sem o poder secular de polícia que era do Estado e como funcionava primeiro ponto que Regine Pernod ela diz no seu mito da ideia de média que a grande vantagem da inquisição foi ter substituído aquele processo de investigação que havia desde então pelo de acusação instituiu uma justiça regular para se aferir quem era herege e quem não era sobre o funcionamento do tribunal que nós vamos falar aqui deve-se ler sobretudo as decretárias conjunto de decisões pontifícias um acúmulo de decisões pontifícias e nas chamadas Clementino e há duas obras de bastante importância do século XIV de dois inquisidores a Prática Inquisitiones de Bernardo Gui importante inquisidor do sul da França e norte da Itália e o Directorium Inquisitorum de um outro inquisitor chamado Nicolás Eimerich então vamos responder aqui algumas perguntas que talvez vocês se façam o que a Inquisição investigava é regis a investigava judeus não judeu ah, mas inquisição espanhola isso é outra coisa medieval inquisição espanhola do final do século XV pra frente aqui nós estamos falando de inquisição medieval julgava judeus? não somente os judeus convertidos ao catolicismo ou seja, que não eram mais judeus que pelo menos alegavam não ser mais judeus o que ela investigava? ela investigava o pensamento a consciência? não ela investigava o ato externo o ato social e a difusão quem era tido por suspeito? os que conversavam com hereges os que escutavam as suas pregações os que defendiam os hereges e os que ocultavam os hereges quem era o inquisidor? era um padre mas a inquisição ela não funcionava como um tribunal com um juiz havia um júri como a inquisição funcionava? o primeiro ato que ela fazia o primeiro ato dela quando ela chegava em uma dada localidade a inquisição chegou em Toulouse a inquisição chegou em Tua a inquisição chegou em Lyon o que ela faz? o tribunal é instituído e se abre o tempo da graça o que é isso? um período de 15 a 20 dias pelo qual qualquer um poderia ir ao tribunal dizer eu cometi um ato de heresia o que aconteceria com essa pessoa? seria mandada seria presa imediatamente seria torturada arrastada pelas ruas e jogada do alto de um precipício correto? errado uma pessoa poderia simplesmente chegar e falar ó, eu sou herége o que aconteceu com ela? ela era perdoada por isso chamava-se templo da graça o primeiro ato do tribunal é perdoar passado esse período de 15 ou 20 dias se buscavam os hereges ou suspeitos ouvia-se as denúncias se alguém fosse denunciado ah é havia proibição de denúncia anônima a não ser a não ser no caso de perigo de vida para a pessoa que está denunciando e não se aceitava denúncia contra um inimigo porque se supõe que uma pessoa que estava que é inimiga de outra não é imparcial para fazer a denúncia na verdade aquele pode ser simplesmente um ato de vingança então não e como as pessoas eram trazidas diante do tribunal a imagem que vocês devem ter que a pessoa era arrancada de casa arraçada pelas coisas não havia um processo de citação eram citados ao tribunal os suspeitos três vezes três tentativas de citação a domicílio ou o padre citava no púlpito na missa no domingo somente se a pessoa não comparecesse depois de três citações é que a pessoa poderia ser conduzida coercitivamente ao tribunal no procedimento os nomes dos acusadores eram lidos como eu falei não se admitia um anonimato exceto no caso de risco de retaliação era feito o interrogatório do acusado ele poderia se defender alguns documentos prevêem a existência de um advogado outros não as testemunhas assim como a acusação as testemunhas não poderiam ser inimigos do acusado e o acusado poderia rechaçar o juízo o acusado poderia levantar a mão e falar eu não reconheço esse juízo eu recorro ao bispo ou mesmo ao papa e não contra a sentença mas contra o procedimento em si como a pena era aplicada para aplicar a pena o inquisidor ele escutava todos os seus assessores que eram em um grupo de 30 de mais de 30 e ouvia também um bispo da localidade se não se demonstrasse que era culpado se houvesse se não se demonstrasse que a pessoa era culpada absolvição imediata se houvesse leves suspeitas a pessoa ela não conversou a pessoa não há certeza se ela é herege ou não há suspeitas qual que era a sentença bastava que a pessoa abjurasse a heresia ela não confessou esse herege mas ela faria abjuração e receberia uma penitência e era dispensada o mesmo para alguém que confessava em dizer eu sou herege ela abjurava a heresia e cumpria uma penitência e quais eram as penas para esses dois casos para a pessoa que confessava e para a pessoa que tinha leves suspeitas eram penas como jejuns peregrinações penitências públicas dependendo da gravidade o confisco de bens a proibição de exercer funções públicas e a demolição das locais essas eram em regra as sentenças da inquisição aos culpados e o inquisidor também tinha o poder de perdoar se ele percebesse que o acusado o réu tinha se arrependido ah mas e a fogueira bom a entrega ao braço secular que é a entrega ao poder civil para que ele aplique a pena ao herege era no caso de reincidencia aqueles que já foram perdoados ou que confessaram receberam a penitência mas que voltam a praticar atos de heresia aí sim aí a igreja reconhecia não é dos nossos entregava para o braço secular somente os relapsos somente os hereges reincidentes que tinham abjurado do erro e voltado e recaído podia ser entregue ao braço secular tá isso era em teoria como funcionava mas como foi a aplicação bom na inquisição medieval ela atuou sobretudo na França porque justamente o sul da França era o centro do catarismo e já foram feitas muitas pesquisas nos últimos dois séculos a respeito das fontes que nos chegaram a respeito do funcionamento da inquisição no sul da França foram publicados como os Carrier de Fanjou os cadernos de Fanjou e então há muitos dados a respeito houve excessos houve houve um inquisidor chamado é célebre logo no começo da inquisição Robert Le Boug ele ele promoveu tantas execuções ele entregou tanta gente para o braço secular que os bispos e os arcebispos do norte da França importantes como de Rennes de Saint de Bourges se levantaram contra ele ou denunciaram a Roma ele os seus poderes e como se percebeu que realmente ele cometia excessos Roma suspendeu a autoridade dele para como inquisidor depois devolveu e suspendeu novamente em razão de novos excessos outro que cometeu bastante excesso também foi o inquisidor Ferri que atuou entre 1237 e 1244 vencido como martelo dos hereges os juízos dele teriam ocasionado a queima de 200 hereges em Monte Segur em 1244 agora isso são exceções as execuções não eram numerosas segundo por exemplo um dos inquisidores mais célebres da idade média Bernardo Gui que atuou como eu disse no sul da França e no norte da Itália é um estudo muito conhecido do historiador francês Duart ele calculou que das 930 sentenças de Bernardo Gui entre 1308 e 1323 das 930 42 42 de 930 foram execuções mais de 130 foram absorvições imediatas outras tantas absorvições afinal do processo que a maior parte depois outras penitências que não entrega o braço circular agora o que precisa ficar claro aqui pra vocês não é que vocês tem que gostar da inquisição ou nada disso não não é isso falar que foi o tribunal mais justo não é isso é necessário que se entenda que a inquisição ela não foi o que se afirma que ela foi ela não foi o instrumento que a igreja utilizou para manter as mentes na obscuridade ou para impedir o desenvolvimento de novas ideias não ela foi fruto de necessidades bastante concretas e de ameaças bastante reais a própria igreja e a civilização e a sociedade que estava sob a direção da igreja e que sim era um tribunal muito mais racional e muito mais razoável do que uma boa parte da justiça civil da época e mesmo e não é preciso ser católico para reconhecer que muitas das garantias penais da posteridade dos sistemas penais posteriores que nós temos por mais justos vieram justamente da inquisição de fato era um processo muito mais racional do que os processos da justiça civil da época e outra coisa Gregory que eu mencionei ele fala a inquisição ela não foi simplesmente um tribunal persecutório da igreja a inquisição era um tribunal da própria sociedade no qual se aferia quem eram aqueles que estavam ruindo as bases da sociedade que era a fé católica não era um tribunal que colocava as pessoas apavoradas isso é falso eu gostaria de concluir com uma as considerações aqui dos padres lá da Ilhork do juízo que eles emitem sobre a inquisição no tomo 2 da sua história da sua história de la iglesia ele diz se a inquisição parece um meio duro e violento tem-se em conta as seguintes um que fazia falta uma reação enérgica e um esforço supremo para liberar-se libertar-se daquele contágio moral que ameaçava a sociedade cristã era o catarismo dois que a iniciativa e o primeiro impulso procedeu dos príncipes seculares os quais tinham o direito de defender a paz nos seus estados e o catarismo impedia a paz nos estados três que a igreja ao instituir a inquisição regularizou e deu forma mais jurídica e humana aos precipitados e bárbaros suplícios a que estavam expostos os hereges da parte do povo e dos reis quatro que o tribunal da inquisição era o mais equitativo dos tribunais assinalando um verdadeiro progresso na legislação penal inclusive no modo de empregar a tortura ademais há de se advertir que então todos os tribunais impunham a qualquer classe de delinquente castigos tão enormes que hoje nos parecem excessivos e injustos se tem falado e escrito muito contra a inquisição o que há que se procurar é compreendê-la historicamente seus métodos foram sempre antipáticos bom diz continuou Vila Zadilhoca o mesmo haveria que se dizer da polícia de todos os estados e contudo a julgamos necessária protestantes e liberais atacaram muito tempo a inquisição não por outro motivo dela ser católica e eclesiástica esquecendo que a inquisição de Calvino Nui de Elizabeth da Inglaterra e Jaime I da Inglaterra era muito mais fanática cruel e injusta em nossos dias padecemos de inquisições laicas incomparavelmente mais inumanas é porque de fato parece que alguns professores de história aí quando eu falo da inquisição parece que estão falando dos tribunais e dos regimes políticos que eles próprios defendem que existiram no século XX uma coisa muito boa teve a inquisição medieval que como as quantas penas de morte evitam mortandades maiores e revoluções sangrentas que teriam atormentado a Europa por efeito do caos religioso também há que se confessar ainda que isso não se vá contra a instituição se não contra as pessoas que o tribunal da inquisição cometeu erros e ainda injustiças e indignantes sobretudo quando se pôs a serviço de uma causa política veja-se por exemplo a condenação dos templários e de Joana d'Arc então é isso meus amigos ponderação colocar as coisas no seu devido lugar entender o que as coisas de fato foram entender a necessidade em face do contexto e e é isso então vocês podem perceber como é necessário conhecer como é necessário estudar não dá pra ficar nessa superficialidade não dá pra ficar nas respostas prontas é necessário conhecer a história é necessário conhecer quais são os argumentos contra quais são os argumentos a favor da igreja e colocar as coisas no seu devido lugar sem mentir sem ocultar sem sem dourar as coisas que não devem ser douradas colocar tudo no seu devido lugar e por isso que eu criei a escola de história da igreja para possibilitar que você conhecesse a história da igreja com profundidade só sobre a idade média nós já temos hoje lá 91 aulas mais de 91 aulas até o momento só sobre a idade média amanhã na aula de amanhã eu vou explicar mais demoradamente como funciona a escola se você já quiser saber agora entrar agora no link que nós disponibilizamos aqui no chat e na descrição nós explicamos com bastante detalhes como funciona e você já poderá entrar sem nenhuma dúvida então eu agradeço a presença de todos aqui hoje agradeço por vocês terem ficado aqui conosco envia este vídeo para alguém que precisa conhecer alguém que precisa entender essa história para entender como que as coisas de fato foram como eu disse a bibliografia também está aqui na descrição então na próxima aula nós iremos conhecer um outro assunto que geralmente gera também bastante discussão a mulher na idade média era uma criatura oprimida um ser humano de segunda classe isso nós veremos na próxima aula espero você e aí O que é isso?